Primeiros destaques do portal T5 do Juliane Borges já tem as informações. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, gente. O consumidor brasileiro tem utilizado cada vez mais a internet como aliado na hora de ir às compras. Um levantamento feito pela CNDL e SPC mostra que 47% dos entrevistados sempre fazem pesquisas na internet antes de realizar alguma compra em loja física. Apenas 18% dos entrevistados compram direto na loja. E olha só, o Ministério do Trabalho divulgou dados informando que o Brasil fechou o mês de julho com a criação de 47 mil postos no mercado de trabalho. Esse foi o melhor desempenho desde 2012. Segundo o Caged, todos os setores, com exceção do comércio e administração pública, registraram ampliação de postos de trabalho. O segmento que mais empregou em julho foi a agricultura. Você confere todos os detalhes lá no portal T5. Valeu, Duy. Obrigada, Rafa. Agora é só minha maia.